Você pediu e o Detetive toca! Simora, pode clicar, pode baixar, sem moderação, hein? Cê é César Moreno ao vivo! Chama pra cantar assim, ó! Bora, pipoca! Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram ali também Mas quando chega aqui começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Alguns pertence seu pra mim é que me vê É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Mori, não vou voar Ao vivo pra você Chora, gaita velha Bailão da fronteira O detetive da bandeira E do abraço encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Alguns pertence seu Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu bradinha que me vê É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Isso é César Mourinho ao vivo, bebê Chama Mourinho do Forró Se mora de sucesso Quem sabe vai cantar assim que eu quero ouvir Solta a máscara comigo aí Então tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ Do limite, do limite, bavo trisco pra eu cair Não me pede pra ficar, que se eu ficar vou te trair Explode coração Se mora meu padrão Mourinho do Forró Quando a gente começou O combinado era ser sincero um com o outro Então você dizer, vai te doer um pouco Eu conheci alguém, mas não beijei Tento tirar a minha roupa, eu não deixei Você no meu lugar, não aguentaria o que por você aguentei Então tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ Do limite, do limite, bavo trisco pra eu cair Não me pede pra ficar, que se eu ficar vou Então tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ Do limite, do limite, bavo trisco pra eu cair Não me pede pra ficar, que se eu ficar vou te trair Mourinho do Forró Pra você se apaixonar Explode coração Quando a gente começou O combinado era ser um sincero um com o outro Então você é sincero, mas vai doer um pouco Eu conheci alguém, mas não beijei Tento tirar a roupa, mas eu não deixei Você no meu lugar, não aguentaria o que por você aguentei Então tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ Do limite, do limite, bavo trisco pra eu cair Não me pede pra ficar, que se eu ficar Então tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ Do limite, do limite, bavo trisco pra eu cair Então não me pede pra ficar, que se eu ficar vou te trair Tem uma hora de repertório novo Eu tô me daranda, saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final é pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui do meu lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Chama pra dançar Detetive da Vaneira O estourado dos paridões Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui do meu lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Você pediu e o detetive toca Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Sou legal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha que isso é normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha que isso é normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas te quero de novo O meu desejo é imortal Surreal Fecha os olhos Surreal É bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha que isso é normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas quero de novo Fecha os olhos Saber ter provoca A bondade Ela puxa Vem me sinto mal E eu tô gostando Vem Ela me pede Mas não para não Vem Vem sentando Gostocinho pro pai Vem jogando De latinho Neném Vem me sinto mal E eu tô gostando Vem Ela me pede Mas não para não Vem Vem sentando Gostocinho pro pai Vem jogando Vem jogando De latinho Neném Morenão do povo Ouvido pra você Chama, bebê Vamos abraçar Para fazer o ar São Dias O estourado E o Rio Grande do Sul Detetive da Vaneira O estourado Dos faridões Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem deslizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede Mas não para não Vem Vem sentando Gostocinho pro pai Vem jogando De latinho Neném Vem deslizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede Mas não para não Vem Vem sentando Gostocinho pro pai Vem jogando De latinho Vem deslizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede Mas não para não Meu bem Vem sentando Gostocinho pro pai Vem jogando De latinho Neném Vem sentando Gostocinho pro pai Vem sentando De latinho Neném Baixa aí na sua Plataforma digital Baurinão, por favor Chama Então requebra, esfrega, quebra, esfrega no compadre Que ele levanta e acende, acende o fogo da comadre Então requebra, esfrega, requebra, esfrega na comadre Que ele levanta e acende, acende o fogo da comadre Bora De tanto se esfregar De saia de corpo, macho, de barriguinha de fora Entra na baléia, bola, garbola, não se para É gera, 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 são anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Chama Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre Que ele levanta e acende, acende o fogo da comadre Então requebra, esfrega, requebra, esfrega, requebra, esfrega Que ele levanta e acende, acende o fogo Na fregada, vem, mora E vai descendo, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vem de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, rebolando, requebrando, redescendo até o chão Vem de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão Bora bebê! Essa bebê é sucesso, hein? Todo mundo já cantou Socorro bebê! Era bem tarde, eu não conseguia dormir O calor tava matando o muro e só casar um dia Me levantei pra dar uma volta no terreiro Tomar um pouco de ar e tirar a água do juleiro Mas de repente a minha vizinha, socorro Veio andando, dormindo de susto, eu quase morro E foi andando sobre o carão da lua Eu notei que ela estava completamente nua Que perigo Socorro, veio em minha direção Socorro, já chegou passando a mão Socorro, começou a me agarrar Segurou o contato, a força eu não queria mais largar Socorro, cuidado com essa mão Socorro, isso não é mole não Socorro, começou a me agarrar Foi subindo e foi descendo e eu comecei a gostar Chama, bebê Chama pra dançar Chama pra dançar Valeu! Chama Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Pastrezinho, vai pro nec, deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Pastrezinho, vai pro nec, deixa o corpo balançar Depois vou mexe, mexe Galatinho, galatinho Eu vou grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe Galatinho, galatinho Eu vou grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver o seu amiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Só no sapatinho já Olha, remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver o seu amiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, eu quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, eu quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Chama o morenão, chama o morenão Pode chamar que porra é certo Gruta, gruta na cintura da moleca É bola dele, fica louca pra dançar Gruta, gruta na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruta, gruta na cintura da moleca É bola dele, fica louca pra dançar Gruta, gruta na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois o mexe, mexe, rala-teu e rala-teu Eu vou grudado na cintura da moleca Depois o mexe, mexe, rala-teu e rala-teu Eu vou grudado na cintura da moleca É mexe pra lá, é mexe pra cá Eu quero ver o seu binguinho suar É mexe pra cá, é mexe pra lá Só no sapatinho até o dia clarear É mexe pra lá, é mexe pra cá Eu quero ver o seu binguinho suar É mexe pra cá, é mexe pra lá Só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, eu quero ver você gruda Gruda, 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 gruda Quero ver você mexer, eu quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Chama a banda, isso aqui ela vem Forrozão do morenão Chama, bebê Detetive da Vaneira O estourado dos paridões De mais sucesso César Moreno ao vivo pra você E a gente vai cantar assim Fala pra mim, bebê, fala Diz que eu sou seu passatempo Passateta, porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo Ui Chama Onde não, não fala Ao vivo pra você E pra quem é só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Que só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de faca pra dormir comigo, comigo Se enfeimou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passateta, porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passateta, porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu faço tudo, bebê Moro não, moro não, moro não no fogo Ao vivo pra você E pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá tocando a noite de paga pra dor Comigo pra dor Se enterrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, passo a língua, passo Eu passo a mão, passo a língua e passo Chama o bebê Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Passando tudo, bebê, é só ser medível Morrendo, farrão Você pediu e o detetive toca César Moreno, o Morenão do Fó Tão vivo pra você Depois que me conheceu, já quis se mudar aqui pro interior Deixa o carro na garagem, pra andar de manga, larga, machador O cabelo, o chanel, deu lugar pro chapéu, tá cheia de terra, unha de gel Tô de cabana, agora foi trocado, tô no perfume com cheiro do mar E ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela é poeira A patricinha virou boiadeira Lavou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Eita, que som legal Tá se achando, né, bebê? Mas aqui quem manda é nós Estou de coração O cabelo, o chanel, deu lugar pro chapéu Tá cheia de terra, unha de gel Tô de cabana, agora foi trocado Ouro, o perfume com cheiro de magro E ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Coisa linda Bora, bebê, que essa é mais um do Morenão pra nós ensaiar, hein? Chama! Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o seu cheiro do Morenão bandido Elas gostam de sentar no perigo De se envolver sem medo, sem pensar no risco E se apaixona no cowboy Vai com calma, bebê Depois do preto eu vou E sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a porta que eu te boto gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Que hoje tu vira o olho galopando Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a porta que eu te boto gostosinho E bota, bota, bota Que eu te boto gostosinho Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do Morenão bandido Elas gostam de sentar no perigo De se envolver com medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela disse assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a porta que eu te boto gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a porta que eu te boto gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e você vai galopar Tem gostosinho Bota, bota, bebê Bota, bota, bota Que eu te boto gostosinho Morenão Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Bem delícia Ô Samara, ô Samara, ô Samara Manara, por que você me trai? Por que você me trai? Tira o chapéu e você me trai? Tira o chapéu e você me trai? E fazer amor E fazer amor E fazer amor Coisa linda, gostosa Ô Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Olha bonita e charmosa Catinha e vengosa A Samara trai A Samara trai A Samara trai Tem jeito envolvente Olhar de serpente A Samara trai A Samara trai A Samara Pode me trair, Samara, bora! Ô Samara, ô Samara, ô Samara Olha, por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Meu nome dele é Matheus Chama o gaúcho Vem no fôlei mesmo, hein? Oh Samara, ô Samara, ô Samara Ô coisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor E fazer amor Coisa linda, relícia, Samara Deixa bater na sua cara e te chamar de sapada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Moura de chamosa, gatinha e dengosa A Samara atrai, a Samara atrai, a Samara atrai De um jeito ar quente, olhar de serpente Por que você me trai, relícia, amor? Júlio, bebê! A Samara, a Samara, a Samara Por que você me trai, por que você me trai? A Samara, a Samara, a Samara Por que você me trai? Por que você me trai, por que você me trai? A Samara, a Samara, a Samara Por que você me trai, por que você me trai? É piseiro César Moreno Aqui é moral Morena Dexa na curta, chapéu, couro preto Trajado de bruto, nós se arrumar sendo feio Hoje tem rodeio, hoje tem muvuca A mulherada alheia e os vaqueiros surta Playboy se empaga a bebida, cara Mas sou eu que levo ela pra casa Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando o tapa do vaqueiro Passu o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando o tapa do vaqueiro Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando o tapa do vaqueiro Passa o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando o tapa do vaqueiro Chama na pressão, bebê Morenão Chama, chama Chama na curta, chapa é o puro preto Trajado de bruto, nós se arrumar sendo feio Hoje tem rodeio, hoje tem muvuca A mulherada alheia e os vaqueiros surta Vem voz e paga a bebida cara Mas sou eu que levo ela pra casa Vem comigo, bebê, vem! Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando o tapa do vaqueiro Passa o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando o tapa do vaqueiro Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando o tapa do vaqueiro Passa o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando o tapa do vaqueiro Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando o tapa do vaqueiro E vai tomando o tapa do vaqueiro Passa o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando tapa do vaqueiro Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando tapa do vaqueiro Passa o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando tapa do vaqueiro Chama! Morinau!